O Gabriel tá dando um exemplo muito, muito bonito. Tá todo mundo torcendo por ele aqui. E o vídeo do Fred, hein? Vídeo? Você não viu? Poxa, Yana, acho que você é a única pessoa que não deve ter visto ainda. Deixa eu te mostrar, olha isso. Fala, Gabriel. Esqueci sabendo aí da sua história. Sei que você é um moleque muito corajoso. Capitão do time aí também. Eu tenho certeza que você vai continuar lutando. E logo, logo vai estar batendo bola de novo. E olha só, meu irmão, quando você tiver 100% recuperado, você vai vir aqui conhecer... Eu vou te mandar um vídeo. Gabriel vai pirar quando receber. Parte da renda desse filme será revertida para o Hospital do Graak. Doe você também.